Você pode mandar na sua vida e na sua vizinha, mas eu mando o meu programa, esse é o quadro, o meu programa, minhas regras. Agora falando rabiscado, como se estivesse conversando com o Caetano. Fábio, eu tô falando de 92, eu tô falando de Moacir Chaves, eu tô falando de Machado de Assis, eu tô falando de todo o período de pré-império, que hoje em dia a gente sabe que é um subsídio pra acontecer uma coisa que não aconteceu nada. É, eu acho importante ressaltar, inclusive, a questão sanitária dessa época, que causou muitos transtornos. É, eu sou contra esse tipo de coisa que você falou? É, eu também. Pessoas que não cultivam a gastronomia, por exemplo. Com certeza, sim. É uma coisa que eu valorizo muito. O que você gosta de cozinhar, por exemplo? Olha, eu respeito tanto a gastronomia que eu não cozinho. Bacana. É, boa. Vou fazer isso ao dirigir, vou parar. Agora com uma careta de Romero Brito, vendo sua obra de arte ser quebrada na sua frente. Como é atuar com Antônio Fagundes? É, é assim, né? E agora como se estivesse com aquele delay de telejornal. Certo. É, Fábio? Fábio? Alô, a gente tá aqui com o Fábio Assunção. Ô, Fábio, você... Alô, Fábio? Não, 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 ainda tô recebendo sinal aqui. Perdemos Fábio... Tata? Alô, agora sim. Agora sim. Agora estamos com o Fábio Assunção. Não, perdi aqui. Fábio. Tata? Agora... Tata, olha aí, como é que você tá? Agora sim, Fábio Assunção, Tata... Bom, fique agora com o Bom Dia Brasil pra quem? Porque é 6h30 da manhã. E agora com o microfone aberto no Zoom. Tá. Você, Fábio, você trocaria a Globo pela Record? É possível que eu tava perguntando isso, cara. Fábio, eu tava te ouvindo. Você deixou aberto o microfone. Qual foi a sua pergunta? Por exemplo, se tivesse uma proposta, pá, de outra emissora. Começa com NET, termina com FLEET. Já vou, já vou. Caralho, lógico, você tem suplente, né, filha da puta? Alô, Fábio? Desculpa, acho que o microfone ficou aberto. Desculpa, num super Zoom. Certo. Qual era o seu programa preferido na adolescência? Cara, aliás, uma pessoa me pergunta isso. Meu Deus do céu. Fábio, seu microfone continuou aberto. Bom, agora fazendo um PCR, um exame nasal. Ai, 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 ai. É ruim, né? É, mas eu faço quatro vezes por semana. Pra respeitar pessoas como você, pra sua integridade, eu faço quatro vezes por semana. E agora falando com vozinha de namoro. Você é mais caseiro, você é mais boladeiro, você é coisa mais de todo mundo. Como é que você gosta? Ai, caralho. Eu termino na hora. Eu termino, eu destruo o meu casamento, eu o teu. Desviando de um grande pirocodrone que está voando. Eita, por aqui, um grande... Ah! É, você preservou... Você preservou os seus amigos de infância e adolescência? Olha, eu... Eu não sei nem o que dizer. A gente tem uma piroca voando aqui direto, gente. Não há mais nada de piroca. Fábio, um advogado, ele salva vidas. Ou destrói. Um pescador, ele pesca. O agricultor planta. Um economista até hoje eu não sei o que faz. Agora, qual é o grande ofício do ator? Enganar. Ah, é verdade. Engraçado. Achei que você fosse dar uma resposta de três minutos. Mandou na lata. É enganar bem. Mas o que que te move? Além do dinheiro que a gente ganha bem pra caramba, né? Fala graça a Deus ou não? Cara, eu acho que... O que você ganha, hein? Vamos falar juntos? Não, assim, já. Tá. Tempo! O seu processo é um processo doloroso? Que eu sofro. Meu Deus, por que que eu tô escolhendo essa profissão? Aí depois a gente faz e a gente ama. Mas você tem esse processo, sabe? Daquela coisa de... Ou não, você consegue separar. Foi? Voltou pra casa? Não, eu não gosto quando tem que ficar muito tempo racionalizando e... E qual o tipo de ator que você acha mais difícil contracionar? O que que você fala? Putz, eu odeio ator que... Que não tem escuta. Sérgio Maroni, eu tô descantando essa pedra há séculos. É o teu erro, como eu tô. Eu quero ver você no Roleta de Fabinho. Oi, licença. Eu sou a diretora da escola. Saiu o boletim na sua filha? Ela foi diagnosticada como burra. Você tem razão. Doutor. Doutor. Saiu uma micose aqui. O senhor pode dar uma examinada? Eu vou chamar a minha enfermeira. Doutor, infelizmente você foi um tiroteio horrível. Eu tomei um tiro. Olha o furo. Sacanagem, doutor. Eu não sei o que fazer. O paciente chama muito por ti. Você não sabe do que eu sou capaz. Mostre-me. Ah, não. Eu, olha. Parado aí. Olha só. Parado aí. É o seguinte. Nós estamos com pistolas imaginárias apontadas pra você. E eu também. É, pois eu tirei uma bazuca. Bazuca imaginária, otário. Agora eu tô com um colete de bombas. Peito fozinho. Ah, não. Meu Deus. É leite. Ainda bem que eu estou com meu colete. Tenho medo do perigo. Ah, filha. Você é insuportável. Ora, me deu. Eu sou o que eu estou com o colete do perigo. Eu sou o carro. Eu sou o troca. Eu sou o titular. Eu sou o que eu estou com o cumpelando.